Se ainda andamos de mãos dadas Mas se não fosse assim, a gente não suportaria Mais um dia nessa agonia Tanta dificuldade, é duro ter que encarar E ver os filhos reclamando Geladeira vazia, o nosso amor supera Todas as armadilhas Quanto mais a gente apanha dessa vida Mais a gente fica O nosso amor supera Geladeira vazia A gente enche ela de amor E a casa de alegria A gente enche ela de amor E a casa de alegria Se ainda andamos de mãos dadas É sinal que o nosso amor ainda pega fogo Se a barra tá difícil, a gente rói o osso E a nossa sorte é que a gente não desiste um do outro Mas se não fosse assim, a gente não suportaria Mais um dia nessa agonia Tanta dificuldade, é duro ter que encarar E ver os filhos reclamando Geladeira vazia O nosso amor supera Todas as armadilhas Quanto mais a gente apanha dessa vida Mais a gente fica O nosso amor supera Geladeira vazia Geladeira vazia A gente enche ela de amor E a casa de alegria A gente enche ela de amor 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 A gente enche ela de amor